Donald Trump ainda não aceitou a derrota nas eleições de 2020, mas já põe os olhos no futuro. O antigo presidente dos Estados Unidos juntou os seus apoiantes numa quinta de Arizona para o primeiro comício desde outubro. Numa altura em que crescem as críticas a Joe Biden, Trump prometeu um regresso em grande dos republicanos. Este é o ano em que vamos recuperar a Câmara dos Representantes, em que vamos recuperar o Senado, em que vamos recuperar a América. E em 2024 vamos recuperar a Casa Branca. Donald Trump fez as delícias dos apoiantes, alguns dos quais fizeram milhares de quilómetros para estar presentes. Voltou a classificar as eleições de 2020 fraudulentas e culpou Joe Biden por todos os problemas que afetam atualmente os Estados Unidos, acusando-o de humilhar o país. Obrigado.